A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BUSIN PROGRAM A CIDADE NO BRASIL 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 você quer queira? o cara o cara você quer queira não vai 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 tchau E assim ficou pronto. E que está em motinha? Está em a minha, não olha a minha direita, olha ele é tático meu Então você já está numa direita, o que eu vou vir? Você está nunca levantando, é que você pode vir? Você tem uma direita aqui? Agora eu vou vir aqui, você vai vir aqui, você vai vir aqui. Você tem um tento de ir ao redor a runa. Estar chora. Estar chora. Estar não estão voando para você? Estar chora, a gente vai vir aqui. Salam! O clientelenant, do following community? Is this something alright? Yes aight shortage. Salam, salam, salam... Ok? oi 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 O que você faz? Vamos, vamos. O que você faz? O que você faz a senhora? Você vai pegar a senhora? Você vai vir bem? Nessa direction, você vai vir em casa. foi pra falar em casa. Gostinho, você vai vir bem, vai vir bem. O que é isso? Aqui está o ovo, a água e a água. Por isso não, só para ovo. Lá vamos um e a água. Sim, sim. E não tem mais. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?